Fácil Ah, ele também caiu Só que isso aqui tá defasado dos outros de ontem, né? Fácil O bug do ouro Essas são as características aristotélicas de dinheiro, certo? O ouro é fugível? O ouro é fugível? Todo ouro é igual? Sim ou não? A pureza de todo ouro do mundo é igual? Um ouro e moeda é igual uma joia? Ok? O ouro é facilmente transportável? Quem tinha ouro na Venezuela tá bem? Conseguiu vender ouro fácil? Quem tinha ouro em Cuba quando veio a Revolução se deu bem? Se amou? Hein? Eles tão passando fome, quem tinha Bitcoin na Venezuela? Até hoje recebe tudo bonitinho da Amazon comprando pelo curso Com 15% de risco Tranquilo Inclusive, uma das apresentações que eu fiz lá em economia São 10 maneiras de você viver disso Como é que você vai pegar as habilidades que você tem Eu não sei quais são, cada pessoa tem um tipo de habilidade diferente E você vai consolidar a renda na nuvem Isso é outra apresentação, cadê o cara da... Vamos ser de formatura, hein? Essa é a trai ou gente? Essa é a trai? Essa aí? Essa aí é a trai, não é a trai? Quem já escreveu o telefone no papel? Levante a mão aí Não foi passando Cadê, pai? Passou a mão aí Passou a mão aí Passou a mão aí Muito obrigado Quem foi que não botou um fúmulo aí, levante a mão Ó, essa apresentação eu vou mandar inclusive no grupo, certo? Vou mandar essa apresentação no grupo Se vocês tiverem interesse, quem botar o telefone bonitinho aí Inclusive vai entrar na mala direta do grupo Não tem um papel? Hoje ele vai chamar de... Vai entrar na mala direta pra ser a final dos próximos eventos Vai acabar o que é bichar O próximo maior tem que dar 20 pontos pra comissão de formatura ali, não é isso? Ó O ouro é divisível Você pode pegar uma moeda de ouro e dividir facilmente Dez, e vinte, e quarenta O Bitcoin... O Bitcoin é divisível até a centésima, milionésima casa Que se chama Satoshi Em alguns sistemas off-chain Você ainda pode dividir mais do que Satoshi Um Satoshi hoje é... sei lá... Zero, zero, zero centavo O Bitcoin é uma coisa altamente divisível O Bitcoin é mais divisível O Bitcoin é mais contínuo O Bitcoin é mais transportável O Bitcoin é mais renda A única coisa que não é melhor do que o ouro É a escassez Hoje a equação do ouro é melhor do que o Bitcoin Ele vai deixar de ser em maio de 2020 Próximo Tendências de preço Ele não cai? Olha pra aqui Ele cai O problema é que ele tá com um canal De multiplicar 3 vezes de dólar por ano a 9 anos Certo? Vai cair? Vai Vai cair, maravilhoso Quando cair Você quiser multiplicar 20 coisas Você aluga Como é que você ganha dinheiro? Você sabe que a ação da Petrobras vai cair Como é que você ganha dinheiro com isso? Você vai vender, não é isso? E se você não tiver ações da Petrobras Como é que você vende uma coisa que você não tem? Você tem que alugar ações da Petrobras De alguém De otário, não é isso? Que vai... Que vai... Tem que ficar preso na ação Pra você vender a ação dele Certo? Você vai comprar e devolver a ele Certo? O nome disso é Margin Trading Margin Trading Baseado no Lending Ações também são alugadas O problema é que a aluguel de ação dá 2, 3% ao ano, não é isso? E você fica amarrado na ação Você vai ter que assistir ela caindo Mas tem pessoas que compram ações com longo prazo Pra essa perfil Se o cara alugar e tiver 2, 3% a mais do que ele teria Maravilhoso, não é isso? Se você vai comprar a mesma ação, você vai confiar no futuro dela O problema é que eu acredito que a maioria das empresas que vocês conhecem hoje Não vão existir Não vão existir Eu acho que o Uber não vai existir em 5 anos O Uber, eles vão abrir capital Desovar na Moura dos Otários e sumir O Uber nunca teve um dia de lucro Nunca teve um dia de lucro Agora a Fesla está prometendo que todos os carros dele vão se dirigir no esquema do dinheiro Vai ter como concorrer? Você vai ter seu carro usar na hora que você quiser Na hora que você quiser, se você quiser, se você não quiser, você não inclua o automático O carro vai para trás Já tem 390 carros sem volante, táxi sem volante Como é que o Uber vai concorrer com isso? E na hora que o carro não tiver volante? Vai ter sentido alguém comprar o carro? O Uber vai ser a Ford, vai fazer o aplicativo igual que acabou Ou não? Próximo Aqui ó, como é? André 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 O que você está perguntando é isso aqui ó Como é que vai ser? Como é que eu vou botar ferradura de cavalo para o carro voar? Um negócio assim, não é isso? Mas como é que eu vou achar um ferreiro de cavalo para buscar o voar? Não é isso? Mas quando chegar num lugar nessa situação aí, você nem vai se preocupar com isso Eu não estou dizendo que vai deixar de vestir carro com o volante Vai existir Tem gente que tem cavalo hoje? O futuro não chega para todos ao mesmo tempo Quem chega primeiro? Tem mais vantagem competitiva Tem gente que não tem energia elétrica em casa hoje? Do mesmo jeito que tem gente que não investe em bitcoin que tem dinheiro em rita fixa, em ações, nessas merdas, não é isso? É isso O cara não chegou ainda na tecnologia da época dele, não é isso? Tem gente que, inclusive, um dos grandes fatores para a mulher passar a viver mais do que o homem Foi o uso de carne em cozinha A coisa que matava para a mulher Não era parte de infecção, não O fator determinante para a mulher viver menos do que o homem Era a fumaça dentro de casa Era a fumaça dentro de casa Você que fazia fogo com o caixão e o negócio dentro de casa Esse foi o fator determinante que mudou, que criou o estado social Que criou esse desequilíbrio de homens femininos na sociedade O cara passava o dia dentro de casa ou fora de casa E se ele passava dentro de casa e ele passava dentro da cozinha Era espaço feminino, não é isso? Você sabe que a cozinha não é isso? Bora Aqui, isso aqui é uma sequência A gente está aqui Está aqui Passar próximo Aí Tem início de migração de riqueza Ela está ali Todas as tecnologias do mundo Todas as tecnologias do mundo Seguiram um gráfico em um Ele tem uma valorização exponencial e depois ele fica no fator Até as ações em Google, Facebook, não sei o que O Bitcoin vai deixar... O Bitcoin não vai triplicar para sempre em valor real Ele pode triplicar para sempre em dólar Porque o dólar uma hora não vai valer nada Todas as moedas fiduciárias do mundo valeram zero Todas, todas A Alemanha teve nível de inflação Da maioria das pessoas da classe média prostituírem filhos Isso aconteceu na República de Amar É a Alemanha, não o Brasil, não Nos Estados Unidos, você dizer que alguma coisa não vale meio cacho de banana Você diz que não vale um continental Por que? O primeiro dólar dos Estados Unidos que financiou a guerra de independência Era um dinheiro não fiduciário, um dinheiro fiduciário Que não tinha nenhum astro Que chamava continental dólar Se eles imprimiam à vontade, quanto é que isso valia? Nada Até hoje nos Estados Unidos, você dizer que não vale bem o cacho de banana Isso não vale no continental Não vale no dinheiro da revolução A mesma coisa O dólar do Fed terá o mesmo destino Só que depois das outras moedas Porque na hora que vem a crise, vai ter um fight for quality Você vai preferir confiar na Argentina, na Bolívia Na banana ou nos Estados Unidos Eles podem ter um déficit absurdo Não, a China Metade do crescimento do mundo nos últimos 10 anos foi chinês Mas em termos de indivinamento público e privado A China está muito pior do que os Estados Unidos Muito pior Se hoje os Estados Unidos acabarem com essa palhação de juros negativos A economia deles cai metade, os chineses caem 80% Aqui ó, a gente está aqui ó A gente está aqui Se vocês entrarem nesse mundo hoje Vocês estão no primeiro quartil Que chamou early adopters Early adopters Tem os pioneers Que é 1% Que são os caras de anti-desenvolvedor e tal Depois tem early adopters Depois tem a massa E no final tem os otários Que é o cara que até hoje não tem energia elétrica Que é o cara que até hoje não tem Que é o cara que até hoje não tem Tá com fulgamento em casa Ou que digo É isso? Aquele cara que ainda tá no lag, né? Passa Conceitos operacionais Bitcoin maiúsculo e Bitcoin minúsculo Alguém aqui não entendeu ainda? Já foi Lembre-se de direito com D maiúsculo Isso aí você sabe no primeiro semestre aqui Não é isso? Outcoins e stablecoins Stablecoins são como se fosse RTX Stablecoins são criptomoedas São lastreadas Dólar a dólar Ou real a real Ou euro a euro Para que seja conversível em algum ambiente Ou ao euro a um dólar Para permitir por exemplo Que você aluga em dólares Ou transacione com dólares Sem tocar em dólar Para um bombeiro Maravilhoso Para um traficante Maravilhoso Você vai poder fazer pagamento sem dólar Você vai poder fazer pagamento sem dólar Sem o risco de De cambiar do Bitcoin Smart contracts Contratos inteligentes Contratos inteligentes São acordos Feitos Através de programação Em que não existe terceiro de confiança Os contratos são autoexecutáveis Através de programas de computador Qual o grande exemplo aqui Que nós falamos de smart contracts As apostas de De mortes Blockchain Como se essa apostas não acabou Nunca chamou de blockchain Ele chamava de time chain Era time chain Ele chamava Ele nunca usou essa palavra O criador do Bitcoin Nunca usou essa palavra A questão é que se popularizou A tecnologia de uso de sistema descentralizado de blocos Como blockchain O que significa blockchain? Blockchain é a tecnologia de registros descentralizados Para a criação de tokens Eles podem ser POS Eles podem ser POW Tem esquema de mineração Por prova de trabalho Existe esquema de mineração por prova de stake Tem vários esquemas híbridos Com uma D3 Isso ai a gente pode discutir No dia que a gente vinha com o Meu nome Vai Lá eu vou discutir Como é que se passem Para consolidar a renda aqui Inclusive eu acho que chama gente Como é que ganha dinheiro Chama mais gente Do que aspecto jurídico Agora tem que ser prático Desoveado no computador Tem internet aqui? Tem wi-fi? Direitinho para uma Desoveado no computador Acesse tais sites Faça isso Ganhou cinco reais Nós mineradores, usuários e empreendedores Nós São os sistemas Os HDs que guardam a memória Os mineradores são os processadores Os usuários são as pessoas E os empreendedores São aqueles que prestam serviços no ecossistema Passa ai Pode passar Isso aqui é Vocês vão receber o material No primeiro round custava 12 dólares No segundo round custava 650 dólares No terceiro round Quanto é que vocês acham que vai estar? Se seguir essa mesma projeção ai Vai estar quanto? Eu tenho um palpite Eu tenho um palpite Vocês quiserem a gente fazer uma listinha no Google Certo? Apostando Cada um pinda 10 reais Meu palpite é 15 mil e 15 mil e 500 dólares Se vocês quiserem a gente fazer um bolão ai Pra ver quem vai adivinhar Já estou botando meu palpite Qual é o evento que a cada quatro anos cai a metade A eleição do Bitcoin Atualsalam O pessoal As perguntas do professor Gustavo são muito caquinhas Como é que ele começou? O Bitcoin começou com um artigo anônimo Algumas pessoas acharam interessante, baixaram o software, começaram a rodar. E depois de dois, três anos de atuação, ele disse que a presença dele não ia ajudar e ele caiu fora. Inclusive, os primeiros bitcoins minerais, eles nunca foram usados. O criador do bitcoin nunca tirou um centavo com isso. O criador do bitcoin tem um... Ele utilizava o pseudônimo de falar de Satoshi Nakamoto. Já se discutiu muito com quem é esse cara. Tem, inclusive, uns 15 pessoas que podem ser sacoste Nakamoto. Certo? O bitcoin, no início, ele começou com uma emissão de 50 bitcoins a cada 10 minutos. Depois 25, depois 12, vai passar para 6. A cada 4 anos, a emissão cai a metade. E como a emissão é assintótica, ele é deflacionário. O bitcoin tem um número máximo de 21 milhões, só que nunca vai alcançar 21 milhões, porque como é assintótico, não sei se vocês lembram de log e derivada e tal, ele é uma espécie de log, ele é assintótico, então ele nunca vai chegar em 21 milhões. Certo? Ele é o contrário da moeda estatal. Você consegue prever a política monetária e a política monetária é deflacionária e não depende da vontade política de ninguém. E para receber cada centavo desse dinheiro, você tem que trabalhar. O esquema do Estado é, você não sabe quanto é que vai ser a inflação amanhã, recebe dinheiro quem não merece, você não... a inflação tem que aumentar sempre, não é isso? E você não tem que ter uma prejudicidade nem que vai chegar daqui a 10 anos. O dinheiro mais seguro há 20 anos atrás, com menos inflação, é o marco alemão. Todas as moedas fiduciárias da história da humanidade morreram. Todas, todas. as atuais. Quanto tempo tem a moeda média no Brasil? Quem tem minha idade já viu umas 10 moedas no Brasil. E a todas viraram em pó. Outra pergunta. Como surgiu? Ele surgiu com um artigo dentro de um grupo de uma rede sócio, de um grupo de discussão de cripto-arnaquistas. E, espontaneamente, pessoas, como eu estou aqui, começaram a trocar ideia e tal. E existem hoje em dia milhares de pessoas estão se relacionando com isso. E ninguém manda nisso. O juiz vai notificar quem para mandar entregar os bitcoins? O juiz vai notificar quem para mudar o código, para desfazer? Não existe autoridade central, não existe democracia, não existe quem vai ser processado, citado. É por isso que ele é imune ao Estado. Se o Estado proibir o Bitcoin, o que acontece? Normalmente, o preço do Bitcoin naquele lugar explode, o uso explode e o Estado não arrecada mais nada e não controla mais nada. Ou seja, na minha opinião, em 10 anos, não vão mais existir Estados sociais. É lógico que fazendas de escravos como a Coreia Corte sempre vão existir. Aqui nós temos um esquema estável. O mundo vai ter muito mais fazendas de escravos totalitárias. Talvez no Brasil seja uma fazenda de escravos, talvez não seja, provavelmente vai ser. Eu tenho muito medo, inclusive, desse Sérgio Moro, esse cara que quer fazer banco de DNA, pegar o DNA de cada pessoa do Brasil para fazer um banco, pelo amor de Deus, né? Os Estados Unidos não tem isso com presidiário. Os Estados Unidos não tem banco digital de pessoa que tem que cometer o crime. De coisa digital é só você cometer o crime, senão não, né? Ele, no Sérgio Moro, quer fazer banco de DNA e face do Brasil. Tipo assim, nós estamos no Brasil indo para um ambiente cada vez mais totalitário. E isso, inevitavelmente, leva a corrupção. Mais o poder do Estado é mais corrupção. E mais a corrupção do poder do Estado é mais miséria. Daqui a 10 anos, vai ter mais fazendas de escravos e mais países regulatórios e fiscais. A questão é, é mais fácil o macaco mudar de árvore ou mudar a árvore de lugar? Pois é. Vocês podem manter a sua riqueza aí e apostar tudo em Bolsonaro, Dilma, essa galera aí, que ganha a eleição do próximo ano, ou vocês podem assumir suas próprias responsabilidades, seguir o exemplo lá do Sodoma e Gomorra e fugir para as nuvens correndo o mais rápido possível, se tem alguma sua vida, né? A pergunta do professor é, como é o governo Bitcoin e dinheiro? A resposta é a mesma coisa. Como converte ouro em dinheiro? Você vende ouro em qualquer esquina do mundo, não é isso? Existem hoje no LocalBitcoins 15 mil vezes mais pessoas que compram em dinheiro de Bitcoin do que pontos de compra e venda de ouro, certo? Existe cartão pré-pago de ouro? Existe no Visa Gold Money. Existem hoje mais de 200 cartões pré-pagos em Bitcoin. Eu recomendo pessoalmente Nexo.io, que é emitido na Suíça, o governo brasileiro não vai nem sequer saber que você tem um cartão de crédito. Você não vai pagar IOF em operação estrangeira, nada disso, certo? Tem vários, dezenas. Negócio e Coins tem cartão pré-pago, Foxbit tem cartão pré-pago, você usa em qualquer lugar do mundo. Só que lógico, cartão pré-pago é emitido no Brasil, você vai pagar IOF, isso foi emitido usado no exterior. E se você quiser um nível maior ainda de... Se você quiser um nível maior de anonimidade, você pode vender em uma exchange local em qualquer país do mundo e sacar em sua conta lá, ou você vai vender em cash na mão para alguém que aceite. Hoje em dia, na Espanha, por exemplo, já existem 1.400 caixas eletrônicos e você bota Bitcoin e tira o dinheiro, ou você bota dinheiro e sai Bitcoin, anonimamente, sem identificação nenhuma, até 3.000 euros. Ou seja, você pode ir num caixa eletrônico, você pode usar cartão pré-pago, você pode comprar e vender Bitcoin na mão de alguém, você pode comprar e vender Bitcoin em uma corretora, ou você pode comprar diretamente seus bens em Bitcoin. Por exemplo, na Amazon, tem um site chamado Purse.io. Esse Purse, você compra coisas na Amazon com 15, 20% de desconto pagando em Bitcoin. Você diz, meu Deus do céu, como é que alguém vai receber Bitcoin para comprar alguma coisa com 20% de desconto? Porque geralmente esses caras usam cartão corporativo, de governo, de empresa, o cara mete o cartão lá e não paga nada, embossa o Bitcoin. Hoje em dia, PÃO! PÃO! A Amazon vende mais pão do que o Walmart. Eles são o maior mediano de pão dos Estados Unidos. Hoje em dia, a maioria do americano recebe, veja o arroz não que ele não compre, mas o arroz, o macarrão, a carne dele, ele compra na Amazon. Quem negocia com o Bitcoin está economizando 15, 20%, inclusive o venezuelano que come, que tem um remédio lá para coceira, que acabou de ficar tendo em cose, recebe da Amazon. E normalmente compra através do Purse.io.